A TOM TANDO TEMPO Os Aúris são pessoas nascidas na sexta-feira da paixão. É dito que seus olhos possuem luz própria e os conferem visão para mistérios do mundo. São conhecidos por poderem encontrar tesouros. Eles são ótimos para encontrar aquilo que não pode ser encontrado. Porém, como parte de sua maldição, eles não podem ter parte com o benefício do que encontram. Seja tesouro ou pessoas, os Aúris sempre devem dar o que encontram. Você vai querer conquistar meu ouro, eu vou querer conquistar o seu tesouro. Que foi numa ilha do futuro, que maravilha me aconteceu. Pra quem tava sem amar, pra quem tava sem amar, foi muito ruim. Pra quem tava sem amar, pra quem tava sem amar. Viva aí! Viva aí! Viva aí! Quem gostou?